Música O Ciências Sem Limites estreia em sua nova temporada na nova programação 2014 da TV Unesp. Novo cenário, novos pesquisadores, novas entrevistas. No programa de hoje, ao nosso lado, Prata da Casa. Fábio Cardoso, especialista em tecnologia da informação, mestre em TV digital. Pelo assunto, você que está em casa já pode imaginar. Vamos conversar sobre ginga, que é utilizado em TV digital. O que é o ginga, Fábio? O midwear responsável pela interatividade da televisão digital brasileira. Midwear? Do que se trata? O midwear é a camada intermediária entre o software, que seria o programa em questão, não o programa de televisão, mas o programa desenvolvido pelo programador. O programa executável. Isso, o programa executável, que vai mostrar as imagens, os sons e os textos em overlay, que é em cima da programação da TV, e o hardware. O hardware é a TV em si, ou o set-up box, ou o conversor digital que você tem, que é capaz de rodar a ginga. Para quem está em casa, é como se fosse uma CPU de um computador. O hardware seria a CPU. Aliás, as TVs e o set-up box têm CPUs internos, têm processadores internos dentro deles. O software é o programa que roda, a CPU seria o hardware, o item em si, a TV, o set-up box. O midwear é a camada intermediária, que também não deixa de ser um software, que faz a interpretação dos comandos para que ele rode em todas as TVs de marcas diferentes. O que o ginga oferece para o telespectador? O ginga oferece a interatividade, que é a possibilidade da emissora de televisão enviar um programa audiovisual e, conjuntamente com ele, enviar uma camada de software interativo, onde a pessoa pode ver o controle remoto, interagir com o programa que está passando na televisão. Quer dizer, para quem está em casa, só para ter uma noção, a partir de agora, o ginga é um aplicativo recente, podemos dizer assim, não tem muitos anos de criação. Ele foi implementado em 2004. Tá. Em 2004. Mas a difusão dele está começando recentemente, é coisa algo recente. Nós, aqui no Brasil, nem completamos a troca da televisão analógica para a televisão digital. O ginga é algo exclusivo da televisão digital. Ele não funciona na televisão analógica, não tem como você mandar o software pelo sinal analógico. Como ainda tem localidades que ainda o sinal digital não atingiu ou atingiu a sua plenitude, é agora que as grandes cidades e as cidades médias, como o Bauru, por exemplo, tem 400 mil habitantes, estão começando a poder utilizar o ginga de maneira competitiva ou de uma maneira comercial, vamos dizer assim, porque o sinal das televisões maiores já está chegando na população. Então, para ter uma noção, para quem está em casa, o ginga, ele nada mais é do que, podemos resumir, como um sistema de interatividade entre a emissora geradora de imagem e o telespectador? Sim, poderíamos resumir assim, simplificando para o espectador, é mais ou menos isso. E como o telespectador pode identificar se aquele canal oferece o ginga ou não? Geralmente, não em via de regra, mas geralmente, as emissoras disponibilizam, caso o televisor tenha o suporte à ginga ou set-top box, e a emissora esteja transmitindo um programa interativo, um ícone que tende a aparecer, simbolizando um i de interatividade, junto com o programa que está sendo interativo. Quando esse ícone aparece, ele não está ligado à programação, o espectador deve apertar algum botão no seu televisor digital, que aí a aplicação deve rodar. E como eu, por exemplo, telespectador, identifico se tem esse ícone ou não? Onde que ele aparece? De que forma que ele é mostrado? Cada emissora escolhe o local. A tendência é que ele apareça no canto superior direito da televisão. Ele aparece um izinho ali. É, a maioria das emissoras usam um i. Nós aqui da TV Unesco usamos um i, a Record usa um i, a Globo usa um i, a SBT usa um i. Talvez outras emissoras não usem, mas o padrão é usar um i. Agora, para quem está em casa e para entender um pouco mais, o Fábio é um especialista, pós-graduado em televisão digital, a gente nota, e falando até especificamente da nossa TV Unesp, o governo incentiva a implementação do Ginga? Incentiva. Inclusive, nós da TV Unesp recebemos um laboratório do governo, custeado por um projeto do Ministério das Comunicações, que é o Ginga BR. Nós e mais nove emissores do país, que o objetivo deles é fomentar o desenvolvimento de aplicações interativas na televisão digital pública do país. O governo estimula bastante. E por que, na sua opinião, que o governo estimula essa interatividade? Eu acredito que porque as emissoras comerciais não adotaram a interatividade na televisão digital ainda, da maneira que haveria um potencial para isso. E por que você acha que as comerciais ainda não fizeram dessa forma? Há algumas questões comerciais envolvidas, João. É difícil, hoje em dia, no modelo de televisão que já é feito no Brasil desde 1950, que é baseado em anúncio, onde o programa para e o comercial passa e depois ele volta. Você introduzir um elemento que possa distrair o espectador. Quer dizer, então, essa interatividade. Eu estou assistindo um determinado programa na TV comercial. Ele abre, que é o famoso break, né? Ele sai para o comercial, então o telespectador pode interagir e pode não ver o anúncio. Seria isso? Sim, ele pode, embora a emissora possa cortar esse tipo de comportamento, mas ele pode manter o aplicativo aberto. Hoje em dia, as emissoras usam muito aquela regra de product placement, que é inserir o anúncio dentro da novela, por exemplo, onde aquele refrigerante... Merchandising, o famoso merchandising. Isso, o merchandising. E durante a novela a pessoa pode estar interagindo. Então, acho que as emissoras comerciais ainda não encontraram um modelo comercial interessante para usar a interatividade na televisão digital e também monetizar a sua programação. Como as emissoras públicas não têm essa questão, porque a verba é governamental, acho que a experimentação da interatividade dentro da televisão pública é muito mais, eu diria, abrangente e sem compromisso do que a televisão comercial. Nós podemos, aqui na TV Honest, conhecer um pouco esse laboratório, junto com os seus companheiros aí de atividade, e mostrar para quem está em casa um pouco mais do funcionamento desse Ginga, seja no laboratório, seja na parte técnica. Podemos fazer essa visita? Sim, seria um prazer. O Ciência Sem Limites, ele vai para um breve intervalo. No bloco seguinte, nós vamos conversar com as pessoas responsáveis pelo laboratório do Ginga e pela parte técnica. E depois, evidentemente, voltamos a conversar com o Fábio Cardoso, que tem mais explicações ainda sobre o Ginga. E você vai saber como identificar se a sua TV tem o Ginga ou não. Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. É um instante só. Nós estamos aqui no Laboratório de TV Digital Interativa, aqui da TV Honest. Ao nosso lado, o pesquisador e profissional do setor, Rafael Pedroso. Ele vai contar para a gente sobre as atividades dele aqui no dia a dia, bem como explicar também ele, responsável pela implantação do aplicativo em Ginga no Unesp Notícias. Antes da gente entrar nesse assunto, nós vamos pedir para ele contar um pouco mais sobre este Laboratório de TV Digital Interativa. Você pode explicar para a gente este ambiente, Rafael? O Laboratório de TV Digital Interativa é um projeto do Ministério das Comunicações com o objetivo de fomentar e promover o desenvolvimento de aplicações em Ginga no sistema brasileiro de TV Digital. Ele foi feito para emissoras universitárias. E a partir de um edital, nós da TV Honest escrevemos um projeto de um programa interativo nosso, no caso um programa infantil, o Apolônia Azulão, que está em desenvolvimento na casa, onde as crianças vão poder, a partir do controle remoto, interagir e brincar com os personagens ali durante esse programa que é educativo. Quer dizer, só para quem está em casa e para entender, esse programa ele vai ser praticamente, ele tem que ser ao vivo e as crianças vão interagir através do aplicativo, fornecendo ou passando opiniões ou comentários? Na verdade, o programa ele é gravado, mas a criança vai poder brincar com uma espécie de jogos a partir do controle remoto, executando algumas tarefas de acordo com os elementos que foram ensinados durante aquele episódio do programa. Agora, para quem está em casa, isso aí envolve uma equipe multidisciplinar de profissionais, né? Você pode contar para a gente quem estão envolvidos, quem estão envolvidos nesse aspecto? Exatamente, além de a gente ter o pessoal que faz a parte do broadcast da TV, a transmissão, tem o pessoal de programação de software, que cuida de programar na linguagem do Ginga, nós temos o pessoal da produção aqui da TV, que cuida da linguagem, do formato do programa e do roteiro mesmo das aplicações, e temos o pessoal de arte, que cuida da interface, da usabilidade e da própria identidade visual do programa e das aplicações. Então, para quem está nos assistindo, realmente não é uma tarefa simples de uma ou duas pessoas, mas sim uma equipe toda entrelaçada, que visa, evidentemente, o benefício do telespectador, nesse caso, das crianças. Basicamente, agora, falando da implantação do aplicativo em Ginga no Unesp Notícias, você pode, para quem está nos vendo, mostrar e demonstrar como é que ele funciona? Bom, o aplicativo do Unesp Notícias foi desenvolvido juntamente com o programa de mestrado em TV digital aqui da Unesp. A mestranda Selma Miranda, que trabalhou na elaboração da ideia, nós tínhamos a colaboração do nosso departamento de jornalismo aqui, e a interface visual foi feita pelo departamento de arte. O grande diferencial do nosso aplicativo do Unesp Notícias é que ele é abastecido, ele recebe informação atualizada todos os dias. A cada edição do jornal, ele traz as notícias do dia nesse aplicativo. Mas parece que não é só notícias, tem mais itens, além de notícias. É, ele tem também a enquete, né, que todo o telespectador que tem a sua TV conectada à internet pode participar da enquete, essa enquete é a mesma que aparece no site, mas ele pode votar pela televisão, utilizando o controle remoto, desde que a TV dele esteja conectada à internet. Ele traz a previsão do tempo, sempre atualizada no horário do jornal, e basicamente o convite aí para a pessoa também, além de interagir pela televisão, participar da TV Unesp nas redes sociais. E agora, Rafael, você pode mostrar para a gente como é que funciona o laboratório que a TV Unesp foi, vamos dizer assim, agraciada pelo governo federal para a implantação do Ginga aqui na TV Universitária da Unesp? O laboratório, ele é composto de um sistema de transmissão de TV digital e de televisões receptoras de sinal de TV digital. O sistema de transmissão, ele tem um servidor de aplicações, ele possui também um excitador que transmite o sinal de TV digital a uma curta distância, é claro, mas a ideia é que ele simule o ambiente real de uma TV digital em um ambiente pequeno, que seria aqui o do laboratório. Quer dizer, é um mini transmissor que transmite só aqui no ambiente que vocês estão atuando para que vocês verifiquem o procedimento de toda a implantação que vocês estão trabalhando para depois ser ampliado e jogado para quem está em casa, é isso? Exatamente. A gente simula aqui a transmissão do aplicativo e vê como é que fica o resultado disso na tela da televisão. O laboratório conta também com o multiplexador, que é o equipamento que pega o áudio e o vídeo da emissora e junta ele com os dados que formam o aplicativo. Agora, para quem está em casa, isso aí é fato notório. A TV Unesp é pioneira nisso, né? É, no interior do estado de São Paulo, existe muito pouco sendo desenvolvido em ginga, né? E a TV Unesp procura manter um desenvolvimento forte em pesquisa na área do ginga. Agora, para quem está em casa, você vai saber como é que funciona o aplicativo ginga no Unesp Notícias. Você pode demonstrar? Sim. Quando você estiver assistindo o jornal Unesp Notícias, se a sua TV tiver uma implementação do ginga, vai aparecer no canto direito da tela esse ícone de interatividade. Apertando o botão OK do seu controle remoto, o aplicativo é carregado. Ao lado esquerdo, o aplicativo traz os principais destaques do dia, com os resumos das notícias. Você pode acessar elas apertando as setas do seu controle remoto e pressionando o botão OK. Se a sua TV estiver conectada à internet, você pode participar da enquete do jornal. Apertando o botão amarelo do seu controle remoto, você tem mais informações sobre o telejornal Unesp Notícias. Do lado direito, você tem a previsão do tempo, sempre atualizada no horário do jornal. Esse é o aplicativo do Unesp Notícias, desenvolvendo em ginga o padrão para interatividade no sistema brasileiro de TV digital. Depois de você conhecer o funcionamento do aplicativo ginga, no próximo bloco, nós vamos conversar com o Fabrício. E você vai saber dos bastidores, como tudo isso chega até você, até a sua casa. É um instante só. Ciência Sem Limites volta já. O Ciência Sem Limites está aqui na Central Técnica da TV Unesp. Ao nosso lado está o Fabrício Carapelli. Ele é o responsável pela área de informática aqui da TV. Ele explica para nós agora, como é que funciona o recurso da interatividade aqui da TV, até chegar na sua casa, onde você vai poder interagir com a TV Unesp. Como é que funciona? Você conta para a gente. Bom, João, o sinal, antes de chegar para o telespectador, quando o pessoal lá de desenvolvimento termina de desenvolver o aplicativo, eles sobem esse aplicativo, eles mandam esse aplicativo através de uma interface web, lá no navegador mesmo de internet, como todo mundo tem em casa, e mandam esse aplicativo aqui para esse equipamento. Depois que esse equipamento subiu aqui, esse equipamento é o famoso carrossel de dados. Ele que fica girando as informações aqui dentro, como se fosse um carrossel mesmo, e transmitindo essas informações para o telespectador. Depois que ele subiu esse aplicativo aqui, esse aplicativo, ele vem aqui para o multiplexador. Aqui é um outro equipamento que recebe o sinal de áudio e vídeo da TV, mais o sinal de dados, que é o próprio aplicativo Ginga, e manda esse sinal para o link de transmissão. Quer dizer, nós estamos falando em sinal, mas tudo sinal digital, né? Tudo sinal digital. Não existe aqui sinal analógico, é tudo sinal digital. Depois que ele misturou, quer dizer, multiplicou, juntou, adicionou e tal, ele carregou, fez a carga. Fez a carga, aí ele manda um sinal único para o transmissor, para o link de transmissão, para o micro-ondas de transmissão, que vai para a torre de transmissão, para a antena, onde é transmitido para todos os telespectadores. Esses equipamentos são equipamentos de vanguarda? Sim, são equipamentos de última geração, adquiridos pela TV Unesp, equipamentos de ponta mesmo. No seu ponto de vista, no seu conceito, a TV Unesp está na vanguarda do Ginga? Sim, está na vanguarda. A gente tem ótimos, desenvolvido ótimos aplicativos, temos uma equipe treinada, de ponta, capacitada para desenvolver aí produtos excelentes. Fabrício, você pode fazer um prognóstico para quem está nos vendo? Onde é que nós vamos chegar com todo esse equipamento de vanguarda? Onde a TV Unesp pode chegar? Sim, a gente tem profissionais capacitados, equipamentos de ponta, como você viu aqui, e a gente está apto a competir com qualquer TV aqui no Brasil, sem ficar devendo nada para eles. Obrigado pelas informações. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. No próximo bloco, nós vamos continuar conversando com o Fábio Cardoso nos estúdios. É um instante só. Eu espero ver você. O Ciência Sem Limites está de volta. O assunto de hoje, Ginga, TV digital. Ao nosso lado, o pesquisador e especialista em tecnologia da informação, o Fábio Cardoso, mestre em TV digital, que está contando para a gente como é que funciona e como é que é feita essa interatividade entre o telespectador e o Ginga. Parabéns por conhecer tanto sobre tecnologia, juntamente com seus colegas que nós vimos agora nos blocos anteriores, viu, Fábio? Obrigado, obrigado. Mas como eu havia dito no primeiro bloco, como o telespectador, ou quem está nos vendo agora, pode identificar se o seu televisor tem Ginga ou não, ou como ele pode pedir para comprar, ou quando for comprar, um televisor com o Ginga? Bom, da maneira mais simples possível, se o televisor veio com o Ginga já, ou o set-up box, o conversor de televisão digital veio com o Ginga, ele deve ter o selo de DTVI junto na embalagem. Tem que estar DTVI? DTVI. A norma seria DTVI. Às vezes pode aparecer como Ginga, pode aparecer como outro símbolo, mas a maioria deles está escrito DTVI. Aliás, nós não explicamos, mas Ginga é um apelido? O Ginga é o nome batizado do Midor, não é um acrônimo, não é nada. E por que Ginga? O pessoal da PUC do Rio parece que escolheu esse nome, foi eles que fizeram, escolheu esse nome numa mesa de bar, porque é brasileiro, o software é 100% brasileiro. O Gingado brasileiro, é isso? É, acredito que seja isso. Todo o Ginga foi desenvolvido no Brasil, a linguagem é brasileira, a linguagem que acessora o Ginga, que é o NCL, é brasileira, a linguagem de script que é usada, que é o Lua, também é brasileira, é um software, um Midor 100% brasileiro. E depois que eu adquiri a TV, eu instalo, ela tem lá o Ginga, o HTV, não é? Você diz a sigla, né? DTVI. DTVI, né? Ela veio com esse aplicativo. Eu posso interagir se a minha TV não tiver conexão com a internet ou não? Pode, pode. No caso nosso da TV Unesp, a aplicação que nós temos rodando hoje, que é a da Unesp Notícias, ela funciona muito bem sem a internet. Só a parte da enquete que necessita do canal de retorno, que é a internet, no caso, ligada na TV, que necessita da internet. Mas aí fica uma via de uma mão, né? Por exemplo, se eu não tenho internet, a TV não vai ver a minha opinião. Não, não. Se você não tem internet, você vai poder interagir só com o conteúdo que é enviado por ela. Porém, há maneiras, por exemplo, de nós mandarmos conteúdo atualizado para você durante o aplicativo que possa vir da internet também. Mas a volta ao seu canal de retorno... Não tem o feedback, quer dizer, não tem o retorno. Você não teria o feedback. E se minha TV estiver na internet, eu posso interagir, mandar, votar em enquete, mandar mensagem? Pode, pode. Se o aplicativo permitir que isso seja feito, pode, sim. No seu ponto de vista, quais foram os avanços dessa interatividade, você que tem experiência? No seu ponto de vista, né? Tipo, eu estou em casa, eu não concordo com tais assuntos, eu posso... Bom, eu acho que o mais evidente disso é a participação maior do público. Embora ainda o Ginga não tenha uma adoção muito grande, a interatividade com o canal de retorno, que seria a internet com o Ginga também, ainda está engatinhando. A mera possibilidade do espectador poder enviar a sua opinião ou votar em uma enquete ou escrever algum comentário para um jornal ou para um programa que está acontecendo naquele momento e influenciar o andamento dele ou o programa seguinte, acho que esse é um avanço muito grande, que é a proximidade com o espectador. Além disso, até um dos objetivos que o governo tem fomentando o Ginga é a possibilidade de um alcance maior das camadas com o menor poder aquisitivo da população a recursos que exigiriam um computador para rodar. Porque o Ginga, na prática, consegue desenvolver aplicações que seriam muito parecidos, por exemplo, com o site da TV. O governo tem um projeto na Paraíba, que ele testou agora, que é o Brasil 4D, que ele leva a serviços públicos como marcar consulta pelo SUS, você consultar seu saldo na Previdência Social, no seu banco, através da televisão. Fomentando o desenvolvimento das comunidades mais afastadas e aproveitando que a televisão é um meio que chega a 97, 98% do território brasileiro. Superou até o rádio. Antigamente era o rádio, que era quase a totalidade. A TV, segundo estatística, já superou os domicílios. Eu acho que esses avanços já são importantíssimos. Espero que eles se consolidem daqui para frente, que a adaptação do Ginga cresça. O pessoal costume usar isso no dia a dia, assim que a televisão digital atingir o mesmo nível da televisão analógica. E que os programas também incorporem essa interatividade de volta, que esse feedback que o Ginga vai possibilitar, não só o Ginga, mas como aplicações de segunda tela, a própria internet, e a programação esteja mais próxima do espectador. Perfeito. Para falar um pouco mais, já estamos chegando no final, infelizmente, falar um pouco do Ginga aqui dentro da TV Unesp, por enquanto somente no Unesp Notícias, mas quem sabe teremos até no Ciências Sem Limites ou em outros programas. Isso é possível? Eu diria que não, quem sabe, nós teremos a aplicação. A intenção da TV Unesp é criar aplicativos para todos os programas. O Unesp Notícias foi o primeiro, foi um piloto, nós podemos testar, porque tem certos... Que tipo de informação é inserida no Ginga, no Unesp Notícias? No Unesp Notícias, toda a pauta do programa, as entrevistas que vão ocorrer no programa, e mais a enquete. Então, por exemplo, se você está assistindo a entrevista, você chegou depois, pegou na metade, você não sabe quem é o entrevistado, ao invés de... Tem um breve currículo ali. Isso, tem um breve currículo. As matérias estão resumidas também lá, caso você tenha perdido ou queira saber um pouco mais de informações. Tem enquete também, que você vota e depois o resultado é divulgado pelo próprio jornal. Tem mais algum outro ponto que eu não perguntei, por não conhecer a fundo o assunto que você gostaria de destacar? Infelizmente, estamos chegando no final. Eu não quero que não, João. Eu agradeço a oportunidade de poder explicar para o telespectador um pouco mais sobre o Ginga e até convidar o pessoal que quando for comprar uma televisão, ou for comprar um conversor digital, busque o Ginga. Pergunte ao vendedor se aquela TV tem Ginga, insista na possibilidade de interatividade, porque eu acredito que nos anos vindouros, daqui a um certo tempo, as emissoras vão acabar adotando, o governo está tendo a sua estratégia de adotar. E é muito interessante para o pessoal, para poder participar um pouco melhor da programação da televisão. Perfeito. Se você quiser entrar em contato com o pesquisador, com o Fábio Cardoso, é só enviar um e-mail, conforme aparece aí na tela. fabio.tvu.unesp.br Se quiser interagir com o Ciências Sem Limites, o e-mail também está aparecendo. ciênciassemlimites.tvu.unesp.br Ponto final em mais um Ciências Sem Limites. Na próxima semana, um novo pesquisador. Esperamos por você. Transcrição e Legendas Pedro Negri